Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo especial de hoje eu vou falar dos novos parceiros do canal Escritores Ecléticos. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o nosso assunto de hoje, você sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho. Lembrando que você sempre ficará sabendo dos vídeos. Mas às vezes, mesmo quando você ativa o sininho, às vezes o YouTube esquece de te avisar dos vídeos. Então corre sempre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você. Beleza? Pessoal, estamos chegando a mais o último vídeo do quadro especial do ano de 2018, galera. É isso aí. Mais o último vídeo do ano, certo? Do quadro especial. Beleza? E hoje, gente, eu precisava dedicar um vídeo a pessoas especiais que me auxiliaram muito neste ano no desempenho do canal, com suas dicas e, claro, com parcerias. Principalmente as parcerias. Pessoal, quem acompanhou este ano viu que eu fiz parcerias com o concurso, certo? Eu queria agradecer primeiramente a Lavínia, certo? A Lavínia que me auxiliou com... que me deu a oportunidade de divulgar tanto a primeira edição como a segunda edição do concurso Mar de Rosa. Eu divulguei os vencedores de algumas categorias. Eu participei das duas edições que teve. Lavínia, muito obrigado, certo? Esse vídeo aqui, queria agradecer você de verdade. E, se tiver novas edições, fica à vontade de me chamar que eu vou te auxiliar com muito prazer, certo, pessoal? Pessoal, teve um canal que falou um pouco aqui do canal Escritores Ecléticos. E eu queria agradecer a um escritor que eu já divulguei o livro dele aqui, já fiz a resenha do livro dele aqui. E eu queria agradecer de verdade com o escritor Eric Lins. Eric Lins, ele é autor do livro Animal Fusion. Eu fiz a dica literária deste livro e fiz a resenha deste livro. Está aqui no canal, é só você procurar, certo? Faça uma maratona aí que tem mais de 100 dicas literárias e resenhas também. Está também na playlist de resenhas. É só você procurar lá, resenha Animal Fusion. É um livro muito bom e recomendo de verdade, beleza? Muito obrigado, Eric Lins, por divulgar o meu canal. E eu faço isso como forma de retribuição, gente, certo? O canal é o canal do Eric Lins, certo? Eu vou deixar o link aqui do canal à disposição, certo? Aqui na descrição. E muito obrigado, Eric. Pessoal, também tenho várias parcerias, né? Renovei a parceria com a autora Helena Lehm. Helena Lehm, para quem não conhece, eu divulguei o livro dela aqui. O Diário de Afrodite, O Despertar da Deus, a volume 1. E também eu fiz a resenha deste livro. Eu recebi o livro dela. Muito obrigado, Helena, por me oferecer o livro também. Por me dar a oportunidade de divulgar o seu trabalho. E falar um pouco deste livro magnífico, certo? Renovei a parceria com ela. E futuramente eu vou trazer a dica literária no volume 2, certo? E também, se possível, a resenha, certo? Renovei a parceria com ela. Pessoal, outra coisa também, deixa eu ver. Pessoal, agora o canal Escritos Ecléticos tem uma parceria com uma editora. Editora. Gente, o canal Escritos Ecléticos primou a parceria com a Drago Editorial. Então, agora sempre, o canal sempre vai estar trazendo dicas literárias, resenhas dos livros que serão fornecidos pela Drago Editorial, certo? Então, mais uma vez, obrigado, Gustavo, Patrícia, que são os diretores da Drago. Muito obrigado, certo? E a gente tem uma aliança de longa data, porque eu também divulguei o meu livro. O último herdeiro é A Pedra Anuladora por lá. Então, a gente tem uma parceria de longa data. E essa é uma parceria. Antigamente era só com o Renato, autor. Agora, com o Renato, youtuber, parceria do canal Escritos Ecléticos, a Drago Editorial. Beleza? Pessoal, o canal Escritos Ecléticos cresceu. A família do canal Escritos Ecléticos cresceu. Agora, eu vou ter um parceiro que vai me auxiliar nas resenhas, gente. O novo integrante do canal Escritos Ecléticos é o Cleberson Cadete. O Cleberson Cadete também vai me auxiliar nas resenhas. Então, algumas dicas interessantes ainda ficam por minha responsabilidade. Mas algumas resenhas vão ser enviadas para mim. E, às vezes, algum livro de algum autor que você fala, Ah, Renato, eu queria enviar para você. Eu vou te passar o endereço do Cleberson, que ele vai receber esse livro, vai fazer a resenha, vai mandar a resenha escrita para você. Você vai aprovar, eu vou pegar aqui, certo? Eu vou pegar aqui, receber aqui e trago a resenha, certo? Que ele fizer aqui. A gente está ajustando tudo, mas ele concordou em fazer isso na faixa, né? Porque ainda o canal Escritos Ecléticos ainda não está recebendo a monetização dos vídeos. Alguns vídeos já foram até desmonetizados, sem receber a monetização. Mas, né? E é isso, galera. Essas são as parcerias do canal. Eu estou muito feliz, certo? Queria agradecer a todo mundo. Não dá para falar o nome de todo mundo aqui. Mas eu vejo como parceiros todos aqueles que me forneceram um livro, certo? Eu não vou citar o nome, porque foram muitos livros. Eu não faço um box aqui, porque, gente, eu sou um desastre para abrir livros. Mas, gente, todos vocês que deram credibilidade ao canal, todos vocês, eu ainda vou fazer a retrospectiva. Vou tentar organizar aqui os livros que eu recebi, tudo certinho. Mas eu ainda vou fazer a retrospectiva. Eu só queria mesmo falar que essas parcerias vieram em 2018 e também a maioria delas vai prosseguir para 2019. E assim o ano vai se iniciar com novas parcerias, certo? Lago Editorial, Clebson Cadete, Helena Lehm, Eric Lins, Lavinia, certo? E muito mais parcerias virão para auxiliar o canal, certo? Eu agradeço a todos vocês, certo? Vocês já fazem parte do meu coração, certo? De verdade. E rumo a 2019, que muitas coisas boas vem por aí, né? Como dizem, como várias pessoas dizem, vai ser tempo de mudanças. E eu tenho fé que vai ser tempo de mudanças para tempos bons, muito bons. Certo, pessoal? E é isso, galera. Eu não tenho mais o que falar, gente. Eu tô sem palavras. Sério, gente. Eu tô muito grato, porque essas pessoas, elas acreditam no meu trabalho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, às vezes, quando eu tô desanimado, e às vezes eu falo, ah, hoje eu não vou gravar vídeo. Hoje eu tô muito desanimado. É nessas pessoas que eu penso para continuar o meu trabalho, para continuar trazendo conteúdo bom para vocês. Beleza, pessoal? Então, essas são as parcerias que vão, as novas parcerias do canal e os escritores e clássicos, e que vão passar de 2018 para 2019 comigo. Beleza? Meus amigos literais, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa o seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Lembrando que agora, quando você vai ativar o sininho, você precisa ativar... Tem três opções para você ativar. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhum. Seleciona sempre avisar todas as notificações. Mas, mesmo assim, às vezes o YouTube não te avisa dos vídeos. Então, sempre corre lá no canal que sempre tem vídeo novo para você. Beleza? Pessoal, se você curte esse criador de conteúdo, esse rapaz carismático, o que você fala, esse rapaz simpático aqui, me siga nas redes sociais. Tem o meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter. As redes sociais estão aqui. Me siga lá, que eu estou sempre postando algo novo. Agora eu estou postando bastante stories no Instagram. Então, me siga lá também. No Facebook eu também posto bastante coisa. Às vezes eu não posto muito no Twitter. Mas, às vezes, me dá um lapso de memória. Eu vou lá e posto alguma coisa. Então, me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição também, certo? Me siga lá, que eu vou ficar muito feliz, certo? Tenho bastante seguidores lá. E se o pessoal do canal também, se quiser se inscrever. Então, tem muitas coisas que futuramente eu pretendo fazer sorteios aqui de alguns livros. Então, quem me seguir nas redes sociais vai ter mais chance também, porque eu vou sortear livros lá, sortear livros aqui. Beleza? 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 Então, pessoal, quem quiser também me seguir nas redes sociais e siga lá. Beleza? Pessoal, o canal Escreteiros Ecléticos agora está com uma parceria com a Poice. A Poice é um sistema de financiamento coletivo. Então, se você quiser se tornar um patrocinador do canal e auxiliar na melhora da qualidade do conteúdo do canal, se inscreva no Apoice. O link está aqui na descrição. Beleza? Pessoal, se você é escritor, tem o seu trabalho e quer uma ajuda aqui do canal, tem o quadro Dica Literária. É só você me mandar o seu trabalho, o seu material, para divulgar o seu livro aqui gratuitamente. Para a Dica Literária, você não precisa me mandar o livro. É só você me mandar um e-mail com o assunto Dica Literária por renato.leira.almeida.gmail.com O e-mail está aqui na descrição. Eu vou te mandar um questionário, você me responde os questionários que vai me auxiliar a montar o roteiro e divulgar o seu trabalho aqui. Certo? Se você também quiser que eu faça a resenha do seu livro, aí você precisa me mandar o livro. Você pode me mandar o livro ou físico ou em PDF. É só você me mandar um e-mail também com o assunto resenha por renato.leira.gmail.com O mesmo e-mail, certo? Aí eu faço a resenha e divulgo o seu livro aqui gratuitamente, beleza? Sem essa de falar gratuitamente e depois falar ou me dar uma bonificação. É gratuito de verdade, beleza? Pessoal, eu tenho os meus trabalhos literários. Eu também sou escritor. Tenho meu livro de contos de terror na Teped. Meu livro de poesias na Teped. Meu livro cristão pela Clube de Autores. Meu livro de ficção fantástica pela Dago Editorial. E o Conto de Romance que eu participo na Antologia pela Enfoque Editora. Os links estão aqui na descrição, certo? Pessoal, se você é escritor, curte literatura. Literatura é a sua praia. Nós temos nossos grupos literários. Tem um grupo de escritores ecléticos no Facebook. E um grupo de literários no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. Lá tem escritores, editores, capistas, enunciadores, desenhistas, resenhistas, blogueiros, youtubers, professores, leitores assíduos. Então, se o literatório é a sua praia, esses grupos são para você, beleza? Pessoal, se você curte o estilo mais dark, o estilo mais de terror, o estilo mais tenebroso, de suspense, tem um blog onde eu escrevo, gente. O blog Dark Books, é, gente. darkbooksblog.blogspot.com.br. O link está aqui na descrição. Lá tem resenha de filmes, resenha de séries, resenha de livros, críticas de cinemas e artigos literários. Lá eu não escrevo sozinho. Eu escrevo aos domingos, mas eu não escrevo sozinho. Eu escrevo com uma equipe de blogueiros. Então, sempre corre lá, que sempre tem algo novo para vocês. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O ano está acabando, mas ainda tem quadros aqui para finalizar. Tipo, a retrospectiva, gente. A retrospectiva, eu já estou preparando aqui. Vou trazer bastante coisas aqui que aconteceu no canal e que a gente vai recordar aqui juntos. Certo? Beleza, pessoal? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Beleza? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritórios Ecléticos. Até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho